A palavra literária funciona em outro patamar, porque a palavra literária busca a verdade da alma do ser humano. Não é uma notícia a palavra literária. Ela está buscando as nuances do comportamento humano dentro do seu momento histórico ou, aleatoriamente, fora do seu momento histórico, mas a busca da palavra literária é o indevassável, o indizível, os sentimentos, as variações mínimas entre cada ser humano. Quando você tem um romance como Ana Karenina, por exemplo, onde entram muitas personagens, várias situações, um momento histórico, são as mínimas nuances da alma de cada personagem. Esse é o valor, a importância da palavra literária. A mentira sempre fez parte do cotidiano das pessoas, sempre se mentiu muito. Os governos, então, sempre foram recorde de mentira, que agora ganharam um apelido, como um totó, se passaram a ser fake news. Mas isso é uma tradição antiquíssima, a fake news. Eu trabalhei 11 anos em jornal diário, no Jornal do Brasil, e trabalhei 18 anos na Editora Abril, como editora de comportamento. A busca da verdade, ou daquilo que mais se aproxima da verdade, porque sabemos que a verdade não existe, a busca daquilo que mais se aproxima da verdade, é o dever de todo jornalista. A função da imprensa, é a função da imprensa, da mídia, é essa. Mas, nesse momento, nós estamos vivendo um momento de transição em que as redes sociais parecem ter tanta importância quanto as notícias pesquisadas. Eu estava no aeroporto hoje, ao chegar, compro logo o meu jornal, porque eu deixo o da casa na casa, porque pertence à casa. Eu era a única que estava lendo o jornal. Os outros, na sala de espera do aeroporto, estavam, ó, é uma escolha que se faz. Ou buscar a notícia onde você tem mais garantias de realidade, tem mais pesquisa, ou buscar no mexerico. As redes sociais tomaram o lugar do mexerico com um poder de divulgação muito maior que o boca a boca. Porque cada boca repete 15 vezes, 20 vezes, manda para 20 pessoas. E agora temos os robôs, que também mandam notícias falsas ou pouco pesquisadas. Olha, a sensação que eu tenho é que eu fui formada mais pela leitura do que pelos conselhos, pela educação formal, os conselhos dos familiares. A leitura fez grandemente de mim a pessoa que sou hoje, com todos os referenciais. Quando um cavalo de Troia desova na infância, desova seus guerreiros na infância, ele é inapagável. E eu li a Ilíada quando eu tinha 6, 7 anos, adaptada para crianças, é claro. Mas é inapagável. A força das imagens literárias é tão mais intensa do que a força das imagens numa tela. Porque quando você lê a imagem, você tem que fabricá-la na sua cabeça. Você tem que fazê-la na cabeça. E não é a mesma coisa que quando você a recebe pronta. Você se torna coautor da imagem. Então, eu tenho certeza que a leitura... A leitura sou eu. Se você fosse a moça tecelã, o que você teceria para reconstruir o momento que a educação do Brasil vive? Meu amor, eu sou a moça tecelã. Eu sou a moça tecelã. Não sei o que teceria, Porque quando você tece um outro tecido, você tem que apagar o tecido que existia. E algumas coisas são positivas nos tecidos políticos e sociais. Embora o Brasil esteja atravessando um período muito difícil, muito difícil. Temos, dia 15, greve das universidades, Sobretudo para a cultura, para o ensino, para a educação, Mas também para a miséria, a saúde. Tudo está muito cinzento. Mas eu não saberia tecer um outro tecido. Eu não sou nem economista, Não sou nem o Paulo Guedes, Nem sou o Moro, Nem sou o presidente do país. Deus me livre de ser presidente de qualquer coisa. Eu trabalho sozinha, Tecendo meus tapetes de palavras, Fio, Urdidura, Trama. Tchau. 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 Tchau.